Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui na Freguesia da Escada Mais um bairro aqui de Guararema Eu vou estar mostrando para vocês verem E aí galera? E esse aqui é meu filho Matheus Vai participar do vídeo hoje, né Matheus? Isso aí Então pessoal, é... Aqui também é um ponto turístico aqui de Guararema O povo vem visitar bastante E eu vou estar mostrando detalhe por detalhe Para vocês E também queria dizer para vocês Às vezes eu demoro um pouquinho Para assistir o vídeo de vocês É porque eu estou trabalhando, fazendo alguma coisa Mas eu vou ver cada vídeo de vocês, tá bom? Obrigada pela compreensão Vamos embora lá filmar Tchau! 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 Rasga a roupa, viu dois? Meu trouxão Esse aqui é legal Não sei o que ele faz, mas é legal Esse aqui é pra ficar com cintura E essa bicicleta aqui, o que é? Esse aqui, correndo Em busca do sucesso Esse aqui é um pecado Você tem que ser Oh, você tem que ser Se inscreva no canal 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 E aí 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 o sininho para receber as notificações, que toda vez que eu postar um vídeo, você vai receber, tá bom? Combinado assim, obrigada, tchau!